Olá, confira agora as principais ações que a FEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. O Sistema Indústria de Goiás participou da posse, nesta segunda-feira, do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique de Souza, para o quadriênio 2022 a 2026, em substituição a Vitor Hugo Bica e de membros da diretoria colegiada. Os presidentes do Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Goiás e do Distrito Federal, Luiz Antônio Vessani, e da Câmara Setorial da Mineração da FEG, Wilson Borges, prestigiaram a solenidade, representando a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Ainda na segunda-feira, o presidente da FEG, Sandro Mabel, recebeu em almoço de negócios na Casa da Indústria, o executivo, Luciano de Freitas Borges, diretor da Mineração Serra Verde, com atuação em Minassu, no norte goiano. Participaram também do encontro o vice-presidente da Federação, Flávio Rassi, o diretor regional do Senai e superintendente do SESI, Paulo Vargas, o diretor de Educação e Tecnologia das Instituições, Claudemir Bonato, os superintendentes da FEG, Lêner Rocha, do IEL, Humberto Oliveira, e o diretor da unidade integrada SESI-SENAI em Minassu, Josué Teixeira. Na ocasião, foram discutidos os serviços oferecidos pelo Sistema Indústria por meio do SESI-SENAI e IEL, além de investimentos na qualificação profissional. Em continuação da agenda desta semana, o presidente Sandro Mabel conduziu, nesta manhã, a 17ª reunião do Conselho Temático de Mineração da Confederação Nacional das Indústrias, fechando os encontros de 2022, que foram realizados de forma online. Na ocasião, foram discutidos temas como o cenário político de 2023, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com vistas a intensificar articulações para a readequação e aprovação de pautas em favor da mineração do país. A análise foi apresentada pelo gerente de assuntos legislativos da CNI, Marcos Borges. Os conselheiros debateram os pontos positivos e pontos de atenção do relatório preliminar do Grupo de Trabalho Minera, organização criada para debater e elaborar mudanças que vão alterar o Código de Mineração. Além disso, abordaram a medida provisória que trata da exploração de minérios nucleares que segue para aprovação no Senado. E este foi o resumo de tudo que a FEAG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá!